O IBGE divulgou hoje o resultado de mais uma pesquisa PNAD-COVID-19 realizada no mês de julho, com informações sobre o comportamento do piauiense durante a pandemia. 99,2% dos piauienses adotaram alguma medida de restrição de contato no mês de julho. 46,5% da população disse que ficou em casa e só saiu para atender a necessidades básicas. Um terço dos habitantes, 31,1%, cumpriram rigorosamente o isolamento. 21,4% diminuíram o contato com outras pessoas, mas continuaram saindo de casa e recebendo visitas. E apenas 0,8% da população admitiu não fazer qualquer tipo de isolamento. Com relação ao uso de itens básicos de proteção e higiene pessoal, a pesquisa constatou que em 99,6% das casas piauienses havia água e sabão. Em um percentual bem alto também, 99,3%, havia máscaras de proteção facial. 98,6% dos lares contavam com água sanitária e desinfetante. 95,7% das casas dispunham de álcool 70%, líquido ou em gel. E em apenas 30,9% havia luvas descartáveis. 5,7% das casas dispunham. 6,8% das casas dispunham.